A caminhada do outubro rosa está de volta agora em 2022, depois de dois anos suspensa por causa da pandemia. O movimento é um alerta para a prevenção do câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. A caminhada acontece no próximo domingo, às sete da manhã, com largada da ponte estalhada, que já está iluminada de róseo, a cor da campanha. Ao vivo, o repórter Cristian Souza tem mais informações. Boa noite, Cristian. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Hora de matar a saudade, já que a pandemia atrapalhou os planos da caminhada. E domingo estamos de volta. Estou até com o meu broche, que eu ganhei do mastologista Luiz Ayrton, que está aqui ao nosso lado, ao lado da Maria Doralice, da Fundação Maria Carvalho Santos. O que a gente está planejando para domingo? O que tem por aí? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui no marco, símbolo da nossa cidade, que é a ponte iluminada de pink, dialogando com o mundo. E aqui é o marco zero da nossa caminhada desse domingo, às sete horas. Quem tiver interesse em participar, tem que fazer o quê, doutor? Basta vir para a caminhada, mas se puder colaborar com a instituição, adquirir o kit na loja rosa, no shopping, e dar o brilho pink para essa caminhada que acontece nesse domingo, a partir da ponte estalhada. As vendas vão estar ocorrendo normalmente no domingo, no Teresina Shopping, é isso? É até amanhã, que é a véspera da caminhada. Agora, as senhas, elas são distribuídas ao longo do mês todo, até a última senha, para fazer a mamografia. E serão distribuídas na instituição, na Fundação Maria Carvalho Santos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da programação de domingo. Vai ter também, vão ter algumas atividades no Teresina Shopping. Ah, uma série de eventos e sub-eventos acontecem no decorrer da caminhada, porque a comemoração do outubro rosa no mundo todo é uma caminhada, uma corrida. Em Teresina, a gente faz os exames de mamografia, a gente faz as tendas educativas, 30 médicos estarão tirando dúvidas da população sobre saúde. Nós temos um concurso de fotografia, nós vamos ver pela primeira vez... Eu não vou nem contar esse segredo para as pessoas virem. O Piauí de frente para o mundo nessa caminhada. Vamos levar esse nosso estado para mais um ponto positivo no controle de uma doença tão séria e que é curável. A Cláudia tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Cláudia? As pessoas que por algum motivo não puderem ir até amanhã ao shopping para comprar a camiseta, vai ter ponto de venda na Avenida Raul Lopes no domingo? Domingo, a gente pode encontrar os kits, as camisas aqui na Raul Lopes? Sim, um resto de camisetas. Graças a Deus, os kits acabaram, na verdade. Nós só estamos conseguindo agora vender camisetas. E as pessoas compram a camiseta e participam da caminhada. E nós vamos vender aqui, se ainda tiver, é claro, porque se comprarem todos amanhã, não tem como mais trazer. Mas todos os anos sempre sobra e todos os anos a gente traz na hora da caminhada. Isso é um gesto de colaboração para a causa. Muito obrigado pelas informações, doutor Luiz Ayrton. Obrigado também pela Maria Doralice, que é voluntária da Fundação. Então é isso, Cláudia. Retornando à caminhada Outubro Rosa, 7 horas da manhã, domingo. E eu já fiquei sabendo que você já separou o seu tênis para estar aqui cedinho, domingo. Espero a sua presença aqui, tá bom, Cláudia? Isso, Cristian. Obrigada, boa noite, bom trabalho para vocês. Essa é uma causa que é de todos. E todos devemos abraçar essa causa da prevenção do câncer de mama. Então estão todos convidados para a caminhada no domingo.